Oi gente, hoje nós estamos aqui para nós fazermos um centro de mesa. Nós vamos usar uma latinha, dessa comum, latinha essa aqui é de farinha láctea. Pode usar de leite em pó. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar medindo, eu vou medir com a régua, essa latinha, só que eu vou colocar um centímetrozinho a mais aqui em cima, certo? Então olha, o meu deu 11,5 até aqui. Vou medir aqui o EVA, tá vendo? Pronto, nós medimos o EVA, 11,5 e vamos medindo assim, ó. 11,5, vamos riscar. Agora nós temos que medir também a volta da lata, né? Se não, como é que nós vamos saber o tamanho? Então eu começo aqui, ó, já tem um risco aqui, fica fácil, né? Da gente, da gente poder medir. Então, olha, eu vou deixar um, eu vou medir aqui 32, tá vendo? Tô pegando um pedacinho a mais, se vai que falta, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. 32. E vamos riscando até chegar ali. Então, ó, já tenho aqui a medida, vou até o 32 aqui. Certo? Vamos fazer mais um, mais um aqui, 32. Aí, se tiver mais, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o excesso. Então, nós vamos cortar agora esse EVA. Agora você corta, né? Aqui, tá? Então, gente, ó, já cortei. Agora eu vou, eu vou dar um recorte aqui, pra ficar bonitinho, ó. Se eu tiver essa tesoura, faz o tamanho certo da lata. Aí não corte a mais. Corta o tamanho certinho. Isso aqui é só pra gente poder colocar, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Isso aqui é pra dar um enfeite. Ela é baratinha, hein? Lógico, de casa de 1,99. Não, não dá pra cortar filtro. De casa de 1,99, não tem tanto corte. Mas o EVA ele corta. Então, olha. Você vê como é o EVA, gente? Olha aqui, eu cortei ele certo. Olha aqui. Eu cortei ele com centímetro a mais, ó. Tá vendo? Olha aí. Ele vai ficar assim. Tá vendo, gente? O molde é esse aqui, ó. É a cabecinha aqui da Minnie, que nós vamos cortar aqui no EVA preto. A carinha dela, nós vamos cortar no EVA bege, que é a cor, né? Que ela é. E aqui o lacinho no vermelho. Então, nós vamos riscar agora, pegar um palitinho, olha. O palitinho tem que tá bem mesmo certinho a pontinha dele, tá? E você não vai riscar assim. Eu sempre explico isso, porque é importante. Você vê que eu tô usando restinhos de EVA. Isso aqui são sobras que nós estamos usando. Então, você não usa quase nada. É muito bom, né? Fazer isso. Então, olha. Você vai deitar o palitinho e vai riscar toda a volta. Ó. Olha aí, ó. E esse palitinho já não dá, tá vendo? Eu vou trocar ele. Eu troquei aqui o palitinho. E, ó. Olha aí, tá todo quebrado já, gente. Meu Deus, esses palitinhos são muito fraquinhos, né? Eles são... Deveria ser mais forte um pouquinho. Mas a gente usa mesmo pequeno, ó. Dá pra usar. Estando com a pontinha dele boa, né? Eu já compro bastante que eu uso. Usa mesmo. Então, ó. Aí você vai fazer assim toda a voltinha da cabecinha, ó. Olha, não dá pra ver muito bem aqui. Olha aqui, ó. Bem de pertinho, ó. Você vê que ele risca bem, olha. Entende? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Eu vou fazer isso também nos outros moldezinhos, tá? Olha, gente. Já recortei. Normalmente, com a tesoura grande mesmo, eu cortei. E agora, o que que eu fazia? Eu vou fazer um moldezinho vazado. Então, olha. Nós vamos... Vim com uma tesourinha de pontinha fina. E nós vamos começar a recortar, ó. Em volta dos olhinhos. Eu vou fazer o molde vazado. Pra gente poder pintar o rostinho dela. Se você quiser, né? A gente pode dar ideia também. Se você quiser tirar esses olhinhos e fazer ele com EVA, aí você pode fazer. Você faz aqui branco, né? E essa parte aqui preta. É só você fazer assim no EVA, ó. Risca. Tá. Aí, depois você recorta esse aqui e faz um pretinho. Tá? Então, é simplesinho também. Então, a gente vai cortar tudo isso aqui. Olha, a boquinha. Nós vamos cortar certinho aqui em volta. O narizinho. Tá bom? Ó, você coloca já cortadinho. Você coloca em cima do rostinho bem colocadinho. Aí, nós vamos riscar. Eu não tô ligando de riscar com o lápis. Porque depois eu vou pintar. Certo? Ó. Aqui eu também fiz a abertura. Então, a gente entra assim. Risca. Nós vamos riscar tudo. Tá? E olha, não jogue fora aqui a boquinha. Não joga fora os olhinhos que a gente vai precisar dele. Certo? E ó. Eu uso a folha de sulfite. Se você usar uma folha mais grossa, ele é mais fácil de você, né? Recortar o molde, riscar. Mas eu uso assim mesmo, porque eu já tô acostumada. Já tenho uma experiência, então fica mais fácil. Tá vendo a boquinha aqui? Nós vamos riscar ela. Venho aqui, risco aqui também. Aqui também eu cortei, ó. Toda essa partinha tá cortada. Olha. Tá vendo que facilidade? O molde vazado. Então fica facinho agora. Onde não risco ser completo. Agora nós vamos pintar. Tá vendo, gente? Eu vou reservar um pouquinho aqui. Por isso que eu falei pra você não jogar fora. Olha. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essa linguinha. Vai ser um moldezinho que nós vamos usar, né? Cortar a linguinha. E vamos tirar ela aqui. Melhor tirar com palitinho, né? Porque esse aqui vai aparecer. Então melhor a gente... São coisinhas tão pequenas, né, gente? E nós vamos recortar, então, essa linguinha. Eu vou cortar até com as tesourinhas, porque ela é bem pequena. Olha, ela marca, tá vendo? Dá pra ver que ela... Que o palitinho marca bem. A gente corta. Olha. E vou fazer o mesmo processo com o nariz. Eu hoje não tô dando muita sorte com os palitinhos, não, né? Os palitinhos tão meio ruim hoje. Tão fraquinhos. Mas é uma coisinha boa, então, vamos com esse lixo. Uma coisinha bem pequena, né? Se fosse maior, a gente ia procurar outro palito. Olha aí, ó. Bisco, tá vendo? Então, a gente recorta e vamos reservar isso aqui. Olha, gente. Agora, o que que eu fazer? Eu vou cortar, olha, mas tem que ser com uma tesoura bem fininha mesmo, ó. Eu creio que, se tiver um estilete, é capaz de dar pra fazer isso. Eu vou cortar, tipo um moldezinho vazado aqui no olhinho dele. Gente, ó. Somente aqui os cílios dela. Então, olha, eu corto um pouquinho a mais. Tem que ser uma tesourinha que dê pra fazer isso, né? Não tem como fazer isso com uma tesoura grande. Tá vendo? Que é a hora que eu colocar. Aqui ela já vai marcar, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, os cílios. E vou fazer isso com essa boca. Essa boca só aqui. Aqui eu vou fazer, mas eu vou fazer desse jeitinho aqui. Tirando um pedacinho mesmo. A gente abre bem, tá vendo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que ser com muito carinho. Pra não cortar errado, cortar mais. Então, isso aqui é como se fosse um contorno. Em vez de você fazer com a caneta, você vai fazer com a tesoura. Ó. Como é preto a parte de baixo, a gente não vai precisar fazer o contorno. Então, olha, é bem fininho, ó. Bem fininho, tá vendo? Eu vou deixar ele, cortar ele, até eu ver que dá pra aparecer. Aparecer embaixo, o feltro de baixo. O feltro, ó. Acostumar trabalhar com feltro, o EVR. Então, ó. A gente coloca assim, ó. Tá vendo? Já falta mais um pouquinho. Então, você vai fazendo isso. Ó. E tentando deixar reto, né? Bem certinho pra não ficar com a boquinha trota. Ó. Agora nós vamos fazer isso também aqui. É um serviço meio... Se você quiser facilidade, né? Você vai fazer um monte pra escola. Aí é diferente. Aí você pega e já faz direto com canetinha mesmo. Que isso aqui eu tô fazendo porque é um, né, gente? Então, fazendo um serviço mais bem feitinho. Agora, quando é um monte, é só se você tiver a mesma paciência. Aqui nós vamos retirar essa boquinha. Tá? Então, ó. Essa parte, então, nós já terminamos. Ó. O local correto é aqui, ó. O queixinho tem que ficar abaixo. Tá vendo? Ele não vai ficar aqui em cima, ó. Não, o queixinho vai ficar um pouquinho abaixo, ó. Do preto aqui. Ó. Não pode aparecer o buraquinho embaixo. E vou cortar aqui também. Ó, gente. Agora nós vamos pegar os olhinhos. Vamos contornar aqui, ó. Lembrando que se você quiser, você faz... Você pode fazer ele retão. Ele põe os olhinhos de EVA. Eu tô fazendo algo que é mais, né? Fica mais bem feitinho. Entendeu? Então, os olhinhos é esse. Esse aqui. Nós vamos cortar também o outro, ó. Eu tô fazendo uma coisa mais bem feita. Pra ficar mais bonito. Agora eu vou pôr aqui os olhinhos, né? No lugar bem certinho. E vou riscar isso aqui. Ó. E vou fazer assim, desse outro lado também. Ó. Venho aqui e risco. Tá? Então, já tá aqui. Um pouquinho fora. Agora eu vou vir com a tinta. Essa tintinha aí é... Essa aqui eu tô usando de tecido mesmo. O bom seria usar de tinta plástica. Então, ó. E vou pintar esses olhinhos aqui. Essa parte toda aqui. Então, gente, vocês vão pintando os olhinhos. Vai com cuidado. Essa tinta aqui não é pra pintar, mas a gente não tem. Então, a gente esquece de comprar, né? Que não usa muito, então... Mas, vai dar certo do mesmo jeito. Então, você vai preenchendo toda a voltinha. Faz isso nos dois olhinhos, tá bom? Ó, gente. Eu passei duas mãos, né? Da tinta branca. E agora eu vou reservar isso aqui. Né? Vamos deixar de secar. Agora, nós vamos vir aqui, olha. Nós vamos pôr aqui bem certinho aqui, ó. Cobrindo toda a latinha, né? A gente vai começar nesse risco. Então, eu vou pegar minha cola tinta e vou... Ó. Vou começar a colar aqui. Colar, gente. A gente põe bem certinho aqui com o risco. Que dá... Que dá... Na verdade, boa isso. Certo? E vamos colando assim, né? Vamos passando a colinha. Tomando cuidado aqui pra pegar certinho o local. Pra não colar errado. Ele vai virando, sabe? Vé, ó. Então, você vai... Ó. Vai colocando... E aí, ó. Ajeitando a parte de baixo aqui. Aí, você pode colar o resto. Aí, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. E vou colar. Certo? Agora, esse excessozinho, eu vou tirar. Dando a nossa latinha aqui. Então, nós vamos reservar a nossa latinha. Agora, eu já tô aqui fazendo o contornoinho do olho. Eu tô usando a caneta de tinta permanente. Mas, você pode usar a tinta plástica também. Você vê que a tinta de tecido, gente. Eu tô acostumada a trabalhar mais com cilto. Então, quando eu trabalho com EVA, Eu fico meio defalcada nas coisas. Né? Eu esqueci de comprar minha tinta de... Tinta plástica. Então, a tinta de tecido, ela não pega bem. Você pode ver que ela fica meio fora. Mas, como a gente não tem no momento, A gente tá usando isso aqui. Então, eu tô usando a canetinha de tinta permanente. Olha, eu vou fazendo o contornoinho. Tá? A hora que secar bem o branco do olho, Daí eu vou ir vim. As canetinhas aqui, ela é boa. Ela tem duas... Doisado, ó. Tem um lado fininho. Aí, eu vou fazer o contornoinho também aqui, ó. Mas, vou esperar secar. Agora, eu vou colar esse narizinho. Tá vendo? Essa parte que é mais pra cima, Ela é aqui. Ela é pro lado de cima mesmo. Mas, não. Nós vamos colar aqui no lugar. Eu vou usar cola de silicone. Pode-se usar a cola também quente. Acho isso aqui mais tranquila, né? E vou colocar aqui. Não deixando aparecendo, nós riscamos. Temos que cobrir bem. Então, vou esperar agora secar. Olha, gente. Eu vou fazer um contornoinho aqui. Eu vou pegar aqui a minha sombra. Tá vendo? Marrom, olha. Essa corzinha aqui. E vou, bem de leve, vou dar um contorno aqui. Não se usa sombra. Também, eu vou fazendo tudo, né? Assim, quebrando o galho com as coisas. Mas, dá certo. Vai ficar bonito. Usa-se o giz pastel, né? Pra fazer essas coisas. Mas, pô, é aquilo que eu falo. Como a gente não tem, no momento, a gente vai usando o verdadeiro artesão. É assim, né, gente? Se a gente tiver tudo, aí fica fácil, né? De ser um artesão. É a criação. O verdadeiro artesão, ele vai criando com o que ele tem. Então, você faz todo esse contornoinho, tá vendo? Não deixa pegar muito, assim, pra dentro, não. Pega só a voltinha mesmo, ó. Tá vendo? Você vai ver como vai mudar o semblante dele. Então, vou deixar aqui secando. E nós temos que fazer umas bolinhas aqui. Só que tem que ser umas bolinhas. Eu vou até passar antes aqui uma sombra. Só que vou passar uma sombrinha mais escura, ó. Aqui em volta, só pra dar um... É um... Eu esqueci que é o nome agora. Ficar mais bonitinho. Vou te dar uma passadinha. E depois, nós vamos fazer umas bolinhas. Só que... O laço da Minnie, ele não tem que as bolinhas pequenas. São bolinhas grandes. E eu não tenho pinta-bolinha também. Porque o pessoal usa pinta-bolinha, né? E aí, você tem que comprar essas coisinhas que faz falta. Olha, então eu peguei um pincel grande. Porque o pequenininho não vai dar certo, não. E eu vou tentar aqui fazer umas bolinhas. E tinha que ser até um pouquinho maior. Mas tá bom que vai ficar delicadinho, né? E não vai ficar tão pequeno também. Aí, você faz. Vai fazendo bolinhas, ó. Tem que ser redondinho. O... Pra fazer a bolinha. Porque eu tentei fazer, olha... Com esse lápis, que ele é achatado, manchou tudo. Tá vendo? Vou até mostrar pra vocês. Se nem tentar, olha... Manchou todinho. Tá vendo? Eu tento antes, né? Não vou fazer um negócio a olho. Mas, olha... Esse aqui não dá certo, não. Então, tem que ter esse arredondado. Pra poder dar certo as bolinhas. Opa, aí, eu vou tô aqui. Então, tem que ser... Ó. A gente vai fazendo as nossas bolinhas. Deixa eu subir aqui. Como é que é diamante, ó. Tem que segurar. Pra poder dar certo. Aqui, eu dou uma ajeitada. E faz assim, todo o laço. Então, agora eu vou fazer o contorno, olha... Dos olhinhos, né? Tem que ir com cuidado agora, porque... Tem que ter a mão bem firme. Agora é aquilo que eu falei pra vocês. Se você for fazer um monte, né? Aqui em colégio, a pessoa faz 30. Então, é difícil fazer assim, né? Mas, bem feitinho. Então, você faz os olhinhos de EVA. Ele vai ficar bonitinho também. E fácil, né? Fica facinho, que já corta aquele monte. Gente, eu sei que a minha filha é professora, então, ela faz aquele monte de coisa. Olha, tá vendo? E vamos fazer assim, volta os dois olhinhos. Então, agora eu vou colar isso aqui no lugar. Olha, já tá quase prontinho. Então, nós vamos passar a colinha aqui. Olha, gente. Não passe nos buraquinhos, certo? Para que passe longe da beira aqui. Para não sair para fora a cola. Senão, ela mancha mesmo. E, ó. Aqui a boca não pode sair para fora aqui também. Do rostinho, hein? Vamos, então, encaixar aqui certinho. Pronto. Conseguir por no lugar. Tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a boquinha, agora a linguinha no lugar. Olha. Você pode encaixar aqui, certo? Eu vou passar um pouquinho de cola aí. Na linguinha. Eita, a colinha aqui é dura. Pouquinho de cola. Com todo cuidado, porque para não manchar o servicinho. Olha que coisinha pequena, gente. Então, nós vamos assim e eu já sei que o local, ó. Eu vou retirar isso aqui para ele não ficar colado junto, né? Só para mostrar o lugar mesmo. E vou encaixar aqui a linguinha. Segurar um pouco. Olha como está ficando perfeitinho. Está vendo? Pode até uma limpezinha ali na boca. E está ficando bem certinho. Está ficando aquele servicinho feio. Não, sujo. Agora nós vamos esperar secar um pouquinho. Mas, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem pintar o branco do olho, né? Não ficar igual eu tentando fazer dentro do lugar certinho, ó. Você põe isso aqui, certo? Coloca aqui no lugar. Coloca o pretinho do olho no lugarzinho. E pinta em volta. Está vendo, ó? É só colocar aqui. Segurou com o dedinho em cima. Pinta em volta. Pinta todos os olhinhos. Depois você pode colocar aqui de novo. Coloca essa parte aqui, ó. Encaixa, está vendo? No lugar, não quero pôr em cima, porque ele não está tão seco. Coloca, pinta o pretinho do olho. Então, fica facinho. Está vendo? Olha, eu já sequei aqui o meu lacinho. Então, eu vou pôr uma fitinha aqui no meio. Para dar mais, mais charme. Então, olha. Vou dar uma entortadinha aqui. Cortar aqui, né? Fica mais fácil. Vou puxar aqui. Nós vamos passar uma colinha aqui. Uma colinha quente. Colar essa parte primeiro. Vai ficar bem segura. Vamos arrumar aqui. E agora, eu vou colar essa partinha aqui. Nós já estamos fácil terminando aqui a nossa latinha, né? Não é uma latinha feita de qualquer jeito, né, gente? É uma latinha mais caprichadinha um pouco. Então, nós vamos colocar na cabecinha dela. Olha. Isso vai ficar muito bonitinho. Vamos colar, então, a pontinha aqui, né? Você vê que é só aqui que pega ali. Então, vamos pôr um pouquinho de cola quente aqui. E vamos colar. Olha que belezinha que tá ficando, gente. Que servicinho bonito, né? Agora, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, olha. Pra segurar esse laço no lugar. E um pouquinho aqui. Tá só embaixo, tá, gente? Só pra dar uma segurada nessa. E agora, nós já vamos fazer o acabamentinho. Aqui é o fundo da lata, lá o risco, ó. Então, nós vamos colar aqui no meio, ó. Tá vendo? Vamos deixar a parte de trás, ó. Então, nós vamos colar somente o rostinho dela. Então, quer ver? Eu vou começar passando uma colinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é as partes onde eu vou colar, certo? Até aqui eu vou colar. Na orelhinha eu não vou colar, gente. A orelhinha vai ficar solta, tá? Então, vamos ver aqui certinho, ó. Aqui o fundo. Vamos colar. Aonde nós vamos colar, ó. Deixa eu ver como é quente. Vamos colar. Ó. Não pode o queixinho sair pra fora aqui. Senão, depois, você não põe só a lata em pé. Ó. Vamos lá. Cuidado. Vamos colar a mão, né? Porque a mão pegou ali na cola quente. Não é fácil. Quente de verdade. Tá vendo? Só o rostinho. Orelhinha deixa soltinha e o laço, tá? Então, nós estamos aqui, ó. Com a nossa mini já prontinha. Se você quiser fazer o Mickey, é só você não colocar o lacinho, gente. Você pode até imaginar já, ó. É o Mickey, tá vendo? Colocou o lacinho, vira a Minnie. Tá? Essa aí é uma dica também pra você. Então, gente, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos sempre com o artesanato. É o melhor que a gente pode fazer. A gente tá fazendo, ensinando. E se você gostou, não esquece ali de dar aquele que gostou. E compartilha. Ajuda a gente, tá? E se inscreva, né? Clica no sininho uma vez só. Que tudo que nós fizermos vai aparecer pra você. Tá bom? E nós estamos com bastante coisa boa aí, vindo aí. Tá? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.